Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias, dessa vez pra falar sobre John Jones e também sobre os eventos que vão rolar nesse final de semana. Então, vamos lá, começando por John Jones barra Dominique Reis, né, que foi o cara aí que supostamente perdeu para o John Jones naquela luta, eu não acho que ele perdeu, mas enfim, o Dominique Reis deu uma entrevista e acabou falando sobre o John Jones e o John Jones respondeu. Então, eu não vou trazer aqui a entrevista inteira, né, tudo que ele falou e etc, primeiro que eu não posso colocar a entrevista por direito autoral, segundo que a entrevista é muito grande e também não vou ficar lendo aqui as declarações, mas resumindo, né, a parte principal foi que o Dominique Reis disse, né, que o John Jones subir para os pesos pesados tem ali um motivo dos caras, na categoria peso pesado, serem mais lentos, né, segundo o Dominique Reis, tanto ele quanto o Marreta, né, começou ali a trazer dificuldades para o John Jones e tal, que eles são mais rápidos, começaram a tocar, né, atingiram mais o John Jones e tal, então agora ele vai subir, vai lá enfrentar os caras que são mais lentos, que o John Jones consegue ali continuar evitando ser golpeado e etc, né, então esse foi um dos motivos aí e claro que o John Jones não ia ficar quieto, né, ele acabou ali respondendo, né, no Twitter ele acabou fazendo algumas postagens dizendo que ele, respondendo a essas pessoas e próprio Dominique Reis, né, que dizem que o John Jones teria medo, né, de uma revanche com o Dominique Reis e ele acabou citando as outras revanches, né, ele citou ali a revanche contra o Gustafson, né, que o John Jones teve dificuldade na primeira luta, mas na segunda dominou e citou também o Daniel Cormier, né, que ele venceu a primeira ali na decisão e tal e que depois ele venceu bem, tudo bem que ele acabou caindo no doping depois e etc, enfim, que também aí vira um argumento para o outro lado, então como você consegue perceber, né, a gente tem um argumento de um lado, aí o John Jones responde do outro, mas ao mesmo tempo também tem um argumento contra o John Jones, então é aquela coisa sem fim, né, cada um vai defender ali o seu lado, mas enfim, o John Jones no Twitter acabou dizendo isso, né, que as duas revanches ali foram fatalities, né, fazendo alusão ali àquela questão que tem no jogo do Mortal Kombat, etc, enfim, quem conhece sabe o que é um fatality, quem não conhece tanto faz, mas enfim, né, dá para entender do mesmo jeito. Então ele está dizendo, né, o John Jones que ele não tem medo de revanche nenhuma, que ele só está subindo, enfim, vai ficar nessa discussão. Claro, o Dominique Reis vai dizer que o John Jones saiu com medo porque foi uma luta parelha, e o Dominique Reis poderia ter ganho, né, na visão de alguns sites especializados, etc, e o John Jones vai falar que não, que ele já dominou ali por muito tempo, já venceu todo mundo, já limpou a categoria, que agora ele quer, segundo o próprio John Jones disse em outros tweets, ir para os pesos pesados no momento onde a categoria está mais concorrida, está no melhor momento, que não deixa de ser mentira, não deixa de ser verdade, não deixa de ser mentira, é bom, né, não deixa de ser verdade, eu concordo com o John Jones, eu acho que o peso pesado está na melhor fase, é só a gente pegar ali o ranking e ver os nomes, né, tudo bem, tem muito cara ali no ranking que não é tão bom assim, não está numa boa fase, mas a gente tem muitos nomes complicados. A gente tem o Miotic, né, que é o maior campeão ali, o cara que mais defendeu cinturões na história da categoria, a gente tem o Francis Ngannou, que também é um cara muito complicado de se enfrentar, a gente tem o Derrick Lewis, que não é um cara muito bom, eu sempre falo isso aqui, mas é um cara que também é perigoso, isso eu não tenho como negar, eu falo aqui, o Derrick Lewis para mim não é um bom lutador, o cara é ruimzinho e tal, só que ele tem algumas características, como eu já disse várias vezes, força física, guarda em pound e tal, que ele consegue vencer luta e ele é um cara perigoso, isso eu não tenho como negar, ele é um cara que pode nocautear qualquer um, qualquer um, literalmente ele pode nocautear, tanto é que ele causou aquele medo no Ngannou e que o Ngannou não lutou, né, naquela luta. Aí, fora isso, também tem o Jairzinho, tem outros caras habilidosos que não estão numa boa fase, mas o Alistair Overeem, por exemplo, é um cara muito habilidoso e muito bom, que querendo ou não estar por ali também poderia levar algum risco, entre outros nomes. Então, eu concordo com o John Jones, eu acho que a categoria peso pesado voltou, né, a ter um pouco de graça, porque realmente, apesar de ser uma categoria que todo mundo quer assistir, porque é um golpe nocauteia e os caras são muito grandes e tal, tava meio sem graça, porque não tinha tantos nomes assim, né, agora voltou a ficar mais competitiva, né. E ainda falando sobre o John Jones, né, o Dana White acabou respondendo sobre o John Jones nessa categoria, né, e aí, o que vai acontecer? Ele vai lutar com o Miotic direto? Vai lutar com o Engannou e tal? E o Dana White aí disse que a luta a se fazer agora é Steve Miotic, né, o campeão contra a Francis Ngannou. O John Jones ou vai ter que pegar outro nome, ou vai esperar, enfim, ele disse que não é contra, né, o John Jones subir ali e ter até a chance pelo cinturão. Ele disse que não é contra porque o John Jones, segundo o próprio Dana White, é o maior peso meio pesado da história, etc, enfim, fez ali os elogios. Então, ele não vê nenhum problema em o John Jones disputar o cinturão, afinal de contas, a gente já viu outros campeões mudarem de categoria e ir direto para um cinturão. Então, isso faz parte. Até mesmo caras que vêm de derrota disputar cinturão. Então, eu acho que é compreensível o John Jones disputar o cinturão peso pesado direto. Eu não sei se para ele seria uma boa, né, talvez fosse melhor pegar um cara ali primeiro só para sentir como é no peso pesado e depois ir para o cinturão. Mas, enfim, se o John Jones quer ir direto para o cinturão, aí é um problema dele, né. Mas o Dana White disse que vai ficar aí de olho. Então, pode ser, né, acho que tem dois caminhos. Ou o John Jones vai pegar um top 5 ali enquanto o Enganu luta com o Miotic, né, e aí se testa e depois já vai para o cinturão. Ou ele vai ficar esperando o Enganu lutar com o Miotic e aí vai ficar treinando ali em paralelo, né. E aí, quando tiver o vencedor de Enganu e Miotic, aí ele aparece e já vai direto para o cinturão para tentar se tornar o campeão e etc. Enfim, vamos ficar de olho, né. Eu confesso que estou bastante ansioso para ver aí o John Jones nos pesos pesados, né. Eu acho que vai ser bem legal. É um teste bem diferente, né. Porque no meio pesado tem cara com a mão pesada, óbvio, né. Só que peso pesado ainda é diferente, né. Porque tem caras mais altos, com mais envergadura, o punch é ainda mais pesado. São caras que são mais difíceis, em teoria, de se colocar para baixo. Porque os caras têm uma base muito forte, têm uma força física absurda. Então vai ser legal. E vamos para a próxima, entre aspas, notícia, né. Não é muito má notícia, mas enfim. É um calendário aqui que eu quero trazer para vocês, né. Uma agenda desse próximo final de semana. Porque temos muitos eventos, temos muitas lutas nesse final de semana. Eu vou fazer vídeo de resultados, claro, do UFC, porque tem o Pedro Munhoz. E aí, dos outros eventos, eu posso ver. Se eu achar que vale a pena trazer algum vídeo de resultado e tal, eu tento trazer também. Se vale a pena e, claro, se eu também conseguir assistir tudo, porque tem muito evento. Então, vamos começar na ordem, né. Hoje é quinta-feira, data de publicação desse vídeo. Data que eu estou gravando esse vídeo, dia 20 de agosto. Amanhã, dia 21 de agosto de 2020, a gente tem a transmissão do LFA às 22 horas, horário de Brasília, né. LFA, para quem não sabe, é um evento onde, por exemplo, o Marcos Maluco foi campeão e depois já foi para o UFC. Então, muitos lutadores ali do LFA acabam, não só o Marcos Maluco, tem vários outros nomes, né. Mas acabam depois dali, quando o cara é campeão e tal, o cara consegue chegar ali no UFC. Então, por que eu estou falando desse evento agora e tal? Porque eu falo, mas eu falo bem pouco, né. Justamente porque a gente vai ter um brasileiro disputando o cinturão. Um brasileiro, inclusive, que eu já falei aqui no canal há um tempo atrás, há mais de um ano, inclusive. Que foi o meu xará aí, né, o Vinícius. O Vinícius de Jesus. Ele vai fazer ali uma luta valendo o cinturão que está vago da categoria meio médio. Então, se ele vencer a luta, pode ser que a gente veja aí mais um bom nome brasileiro lá no UFC. Vai que ele chegue no UFC, eu espero que consiga, né. Mas, enfim, se você quiser assistir o LFA, que é a edição 88, é amanhã, dia 21 de agosto, né, no canal Combate, a transmissão, às 22 horas. O detalhe é que eu não estou ganhando um centavo para falar desses eventos que eu estou falando aqui. Qual canal transmite o horário? Não estou ganhando nada. Estou só fazendo para te atualizar. Mas, se um dia quiserem pagar um centavinho, eu aceito, tá. Bom, outro evento que a gente tem amanhã na ESPN, não é no Combate, é o Bellator, né, às 23 horas. Então, meio que concorre ali com o LFA, não tem jeito, né. Vai ter o LFA passando algumas lutas e o Bellator vai estar passando algumas também. Por isso que eu falo que é difícil, né, assistir tudo. Porque, no mesmo horário, mais às vezes eu consigo, né. Porque eu tenho o Combate Play, então eu boto a ESPN para assistir, às vezes, aqui de um lado. Aí, depois eu boto para assistir o Combate do Outro e fico meio que... Eu já fiz isso, já até mostrei em Stories, né. Tenho que dividir aqui a tela para assistir as coisas ao mesmo tempo. Mas aí é difícil prestar muita atenção se as lutas estão exatamente no mesmo horário. Então, tem o Bellator, então, amanhã, dia 21, às 23 horas. Aí, no sábado, a gente já tem o UFC, né. Que é o UFC com o Pedro Munhoz, que eu já fiz um vídeo aqui falando. Que é sábado, dia 22 de agosto. Que aí o card preliminar começa às 18h30. E aí, no domingo, também tem evento, que é dia 23, né. A gente tem, às 21 horas, aí é transmissão no Combate, né. Que é o Xotô. A gente tem mais uma edição aí do Xotô. Então, são quatro eventos. LFA, UFC e Xotô lá no Canal Combate. Um na sexta, um no sábado e um no domingo. E a gente tem o Bellator também na sexta, como eu disse, só que é lá na ESPN. Enfim, vários eventos, várias lutas. Eu vou ver aí se eu consigo assistir e trazer. Do UFC, é óbvio que eu vou trazer, porque é o maior evento que eu sempre trago aqui. E aí, dos outros, eu tento trazer também. Principalmente aí, a disputa pelo Sintron, que envolve o Vinícius de Jesus. Vamos ver aí se ele consegue tomar o Sintron meio médio, né. Consegue conquistar. E talvez, quem sabe, no futuro, a gente ver ele aí no UFC. É um cara interessante. É um cara bastante habilidoso. Enfim, eu acho que é um cara legal. É um bom nome. É um bom nome pra gente ver aí no UFC. Espero que ele vença a luta e se torne campeão aí no LFA. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou aí das notícias do John Jones, do Dominique Reis. O que você acha dos pesos pesados. O que você acha do Donald White falar que ele pode disputar o Sintron direto. Enfim, tudo isso. Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o seu like se você gostou. Se inscrever, ativar o sininho. Enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou.